E agora como é que eu fico E agora como é que eu fico Nas tardes de domingo Sem zigo no Maracanã E agora como é que eu me vingo De todas, de todas, até a gota da vida Se a catagou do Flamengo Eu me senti um vencedor Como é que ficam os meninos Essa nova geração Marquivaldo, Geraldino Como é que fica o povão Será que tem outro em Quintino? Será que tem outro menino? Vai renascer a paixão ou não Falou mais alto o destino E o galinho vai cantar Vai cantar no outro terreiro No coração brasileiro Uma esperança Quem sabe o fim dessa história Não seja o ver da vitória O ver da volta, volta, volta Galinho Que aqui tem mais carinho e tempo Vai e volta em paz que o Flamengo Já sabe como esperar Você voltar, volta Galinho Que aqui tem mais carinho e tempo Vai e volta em paz que o Flamengo Já sabe como esperar Você voltar E agora como é que eu fico Nas tardes de domingo Sem zico no Maracanã E agora como é que eu me vindo De toda a derrotada vida Se a catagou do Flamengo Eu me senti um vencedor Como é que eu me senti um vencedor Como é que ficam os meninos Essa nova geração O fim dessa história, não seja o dedo a vitória O dedo a volta, volta, volta galinho E aqui tem mais carinho e dengo Vai e volta em paz que o Flamengo Já sabe como esperar você voltar